...túrmulo de água grande, mas não segurou as mãos, para que o corpo não morresse afogado e passasse. Não esqueça da santificação. Quando a gente se santifica, o pecado vai se embora, vai para longe. Claro, quem está se santificando, irmão, não tem aliança com o pecado, o pecado da santificação, que está entendendo em caminho. E o pecado do livro, o pecado do livro, na sequência, porque ele tinha um propósito, ele está em Canaã, na terra prometida, com o leite inteiro, mas os filhos que Deus escolheram. Eu e você chegam lá, tem muita estrada para correr, tem muitos mares, rios, Jordão, para correr, eu não posso até me desanimar, eu não posso, sabe, é, parece até que Deus joga com você, filho. Tem gente que serve a Deus, mas parece que Deus está tão longe. Ele sente o teu fôlego, ele sente a tua inspiração, ele não sabe que ele perde em você. Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! O dedo não tem irmão Se você buscar o Senhor Consultar o Senhor Meditar a palavra de Deus E se santificar Aquilo que eu tenho prometido Ele vai fazer acontecer na sua vida E não tem nem peça Não tem raro, não tem rio Deus, que bom é uma chance Muita gente Josué Aí avisa uma escuraia Que é a tão conhecida Jericó Uma fortaleza Aleluia Mas não existe fortaleza Na minha vida Maior que a fortaleza de Deus Aleluia Deus Glórias Josué olha para o povo E vê Uma cidade Uma cidade construída No meio Da estrada Na passagem da Canaã Sabe o que ele fala comigo Para você Nada vai explicar O meu é uma promessa Que eu não consiga retirar Aleluia Deus Glória a Deus Você sabe o que ele está fazendo agora com você aí Você sabe o que ele está fazendo agora com você aí Você sabe o que ele está sendo o seu cheiro Porque Deus sabe o que ele está fazendo agora com você aí Ele está bem perto de vocês Cuidando de mim e de você é assim que Deus faz Aleluia Senhor Uma Há uma renda para pegar a cabeça Ele está aqui Dando de mim Mas não é o meu Não é o meu Conheça esse Deus Tenha um encosto no Espírito Todo poderoso Aleluia Aquilo que é chá Para mim e para você Para Deus é o meu filho É verdade irmão Não tem nada de chá Não tem nada de chá Também tem mais chá Como Deus sabe Às vezes quando eu estou com raiva Dando-se no raio Vou falar a mim Vocês saíam que ele comenta Alguém não te viu mais caramba no seu mar Ixi, pastor Vou colocar aqui o meu problema no seu mar Vocês saíam? E quando a gente vê um pouquinho Olha para trás Estou ouvindo aí, Daniel O meu Daniel está tão longe Você está ouvindo? Que quando eu Estou com o neto negro Confio dele Que ele está a ser Já quer dizer para mim Vai atender, vai amar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus É bem 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 Isso aqui é bem bem Paga Eu já cuidei do que Estou cuidando dele Para que ele não Ele é mesmo Você sabia disso? E quando o negócio está mais Eu não vou chegar lá Nós estamos no terceiro não Quando o negócio está mais Assim, sabe? Não, não é ele não Ele é dele Ele é o meu Ele é o meu Deus Sabe de que eu faço ele É o meu problema? PAU Ashe Sabe? Que ele é fantastico Ele não quer 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 Olha, vem a noite Aí você chegue Ele chega lá Da所 De uma abrigação Ele não fala Não vai p 속ado Não Ele não fala Não fala Não, filho Aquele momento Foi o momento que Deus está mais cuidando Da pessoa Da pessoa Não era bonito o mesmo Ele dizia que Deus É bom Para sempre Nós não temos que ser bons Nós não temos que prestar A realidade é essa Maritinho Eu estou me atrasado, pensado, eu estou caindo Olha o policial do carro, rapaz Deu para agora que eu me saí Entendeu? Entendeu? Eu não estou mais mentindo, está me traindo, está me enganando Foi só uma fazagem Deixar o peixinho Entendeu? Mas quem é que eu não acreditar? Pois foi da sua vida para comigo Como cuidar dele Pois foi da sua vida Quem é que ele faltou? Santificados Amanhã Lá na sua casa, aleluia Lá na sua casa, amanhã Não é de tudo que é amanhã É amanhã, não O Senhor O Senhor fará Maravilhas Glória a Deus E você recebe Para nós Glória a Deus A luz de montura Não tem cheiro de pó Não tem burraia Que Deus não pode ir por terra Nada vai impedir O meu Deus Senhor Quando o mundo ensina a Deus Nada vai impedir Da tua promessa Acontecer Na sua vida Na vida do seu filho Na vida do seu marido Na sua família Na sua casa Não tem gigante Que é de garante Que é de garante Que vai ser a emoção Amém? Amém? É igual a hipótese Pai do teu lado Pai da tua família Aleluia 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 Não deixe o dia Não roubar a parte da tua família Não deixe o dia Não roubar a parte da tua casa Lascou Essa parte de conversar Por mim Essa parte de conversar Por você É você É você que tem que juntar os carros Não Para tomar ideia Deus Mas eu não escondei Eu vou fazer Para os cacaré Para os pedacinhos Lá vai Deus Ele não vai Lá não Não sei Lá não Eu vou destruir Agora Não podia ser Agora Deus É Senhor Que me inventa Eu Juntei Mas Que vai Lá não Senhor Não deixe O diálogo Meter a mão Na tua família Não deixe Se ele meter Aleluia A paz Que está dentro de você A paz Do Senhor Essa paz Ela vai quebrar Ela tem muito bem Não entregue Com a casa Amecaçada mais Não entregue Com a casa O diálogo Foi Deus Que escolheu Vai chegar Todo lado Deus Prometeu E cumpriu João José Passa A Géricó A Luz Faça-se Os dias Os meses Olha Para cá E A Luz E a luta continua. E a luta continua. Pastor Jordão, pastor Jericó e agora pastor. E olha que o povo ele é grande. Aí tem hora que ir assim. Aí quando o Jericó vai ter que enfrentar uma cidade por nome de raiva. Que é o peixe que nós temos. Sabe o que vai acontecer? Não precisa ir todo mundo, não que essa cidade é pequena. Parece que José não quis que o outro. No tempo da filha. Vai lá pra cima. E é terra. Mesmo quando tudo parecer que está aqui pra você. Não guarda as almas. Não guarda as almas. Meu amigo. Tudo parecer que está aqui. Vai querer perder. Não vai querer danostejar o inimigo não. Vai preparar. Não para de ler a palavra. Não para de orar. Não para de consagrar. É guerra. É luta. É batalha. Senhor ajuda a nós. Nós somos um homel das almas a nação. , prodiga e é a想ção. A obra de Deus não vai ter tudo não. Nós vamos ter um mil, galera que está aqui. E eles foram Sabe qual é a notícia que nós já recebemos? Perdemos a guerra Perdemos a batalha Fomos Parar e vigiar Fomos menosprezar O adversário Notas palavras Larguendo as armas Aí um mensageiro chega Que é uma pã Josué, Josué E já é o que ele for batalha Falando no perigo Ele faz um protesto Ele vai questionar Deus Olha pra cá Ele vai questionar o Senhor E ele faz um protesto E todo Israel Começa a jogar cinza, terra Em cima deles E começa a perguntar Mas Senhor Senhor fez nós abastar os bordões Fez nós descer Chegou Para morrer de ângulos Não me temprete Para Deus o adversário não tem tamanho Para Deus não tem tamanho Deus chega para Josué E diz Josué não trabalha no meio do pecado O que é que eu mandei Esse povo fazer Josué Sempre que fosse tentar enfrentar o problema Uma batalha Era para se santificar E a pecado do meu povo Ele escondeu Ele escondeu o dentinho Josué Mas que nem Ele escondeu Aleluia Deus Você está entendendo Em uma igreja Estudo de doutrina De ensinamento A importância de toda igreja Amém? 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 A importância de toda igreja Vim ao culto de ensinamento Culto de doutrina Porque se um só Tiver em pecado Pode prejudicar Toda congregação Todo o excesso de Israel Pagou o preço Por causa de um homem De Adão Porque lá em Jericó Deus dá uma A ordenança Ele diz Olha Eu vou dar esse cara Mais um Não sei Josué Mas eu sou um ser Mas não prega milagre Que eu vou mandar Você trazer Não prega Não diz E a cana Ele pega uma Cava A limônica Deus diz Olha Você não trazia A plaza Você não trazia O rumo Tudo isso Para a casa Do Senhor Sabe o que Que a cana Faz Que o soldado Israel Então Um Daqueles que Deus Escondeu Está no Egito Lá Ele pega Uma capa Babilônica Por isso Nós temos que Tomar muito cuidado Porque esse mundo Não tem nada Para nós oferecer A não ser Capa Babilônica Nós temos que Tomar muito cuidado Aqui Eu tenho uma Capa Babilônica E interrompo E subiu E Deus vai Diz Ele Sendeu De vocês Mas De mim Nós somos Aleluia Deus A quem O teu Sérgio Pegou A capa Babilônica Ai Eu Ela Tava Porque eu Sou Senhor Mas Por causa Do Pecado Eu Fiz O Contra De Você Nas Mãos Do Menino Aleluia Deus Você 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 Está Entendendo A importância Que tem No pecado Você Está Entendendo Que a luta Contra A Irmão Era Totalmente Diferente Do Jordão E Jericó Mas Em Jordão E Jericó O povo Estava em Santificação O povo Estava Dornando A Deus O povo Estava Dornificando O Senhor Que Ele Já Passou Por Mundo Estranho E Ator O Senhor Quando Apresenta De Deus Que Seu Vitorioso Esteve Anotecido Eu Cheguei No Foro Eu Falei Manoel Eu Falei Eu Eu Falei E Eu Falei E Ele Se Arrumou E Falei Quando Cheguei Por Foro Tudo Isso É Aí O Manoel Falei Aquele Rapaz Além Com Aquela Nocinha Que Tinha Feio Ele Ele Falei Tá Falei Manoel Aquele Cara Lá No Presente Com A Gente Castor Escute Segui Deus Não Deixe Se Destruir Aquele Que Está Na Presença De Ele Aquela Mãe Com Rapaz O Rapaz Já Tava Verde Era Manoel Descoltado Acabado Magno Eu falei Não Manoel Agora Eu olhei Para o Cara Eu olhei Para o Manoel Eu olhei Para o Cara Eu digo Mas que diferença Mas por Por que Porque Porque Da Boca De Manoel Nem Na Cade Nem Comendo Por Ciro Água Marca Nem Passando Que No Mundo Sofrimento Que Uma Parra Passou Mandando O O Mãe Essa É A Diferência que Deus Dizia Olha Para Ele Olha Para Quem Mãe O Mãe Cabe E o cara com a barriga nas costas. Também ele ia dizer, glória, vai me comer a gente 10 dias. Se em 10 dias nós estivermos, pior que os outros jogos, se a planta tivesse caído, a gente passa a comer uma comida lá de longe. Mas não mudasse a comer uma comida lá de longe. Aí o capitão da quadra começou a dar comida para Daniel e os três jovens. Legões, Ara, Ara, Legões. E os outros adultos se passam, se passam, se passam. Lá para cá, certeza que foi 10 dias em 3 dias. Manda aí ver o que é que está na minha, se ele traga, se ele traga, se ele traga, se ele traga. Olha para cá, olha o que é que o João fazia. Nos quadra. Vai lá para os outros. Nos quadra. Vai lá para os outros. Olha o que é que ele está fazendo. Olha o que é que ele está fazendo. Olha o que é que ele está fazendo. Esses outros todos se fartando, saírem do vidro do ouvido e do nariz. Mas eu não sei que ele está fazendo isso. Aleluia, Deus. Eu não comproendo estar em tudo que vocês estão servindo a Deus. Pode me botar a minha esposa. Pode me botar o meu esposo. Pode me botar os meus filhos. Pode me botar eles em casa não. Pode me botar em tudo. Eu não compro o meu banquete de Deus. Aleluia. Olha o Mano. O cara. Mano. 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 O auxiliado dele está na cadeia que é homossexual. Está aqui. Eu cheguei com isso. Quando você não pode chamar de um auxiliado. E aí. Eu que preciso. Mas é que eu tenho presente. Como? Mourando a palavra de Deus. O rapaz diz. Mas por que, Manoel? Porque você tem pecado. Você é que... Vem para mais. Você assistiu ao Manoel? Você está aqui com o Manoel? Foi Deus que Jesus o Santo. Esta aqui vai aparecer. Você viu o Henrique em pó. E o Manoel só assim. Não é. Deve para parar. Não precisa. e é o 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